Cabisbaixo e desiludido Eita coração que não bate, só apanha e espera ainda um dia bater De amores por essa bandida, por quem deu sua vida e não soube lhe agradecer Desapega coração, desapega, desapega para não sofrer Desapega coração, desapega, desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega, desapega para não sofrer Desapega coração, desapega, desapega para não se arrepender Cabisbaixo e desiludido Já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista Ele gosta mesmo de sofrer Eita coração que não bate Só apanha e espera ainda um dia bater De amores por essa bandida Por quem deu sua vida e não soube lhe agradecer Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega